Estrela do Mar, apoio cultural, praticagem da Barra do Pará. Almirante Edervaldo, eu do programa Amigos do Mar e a minha equipe, agradecemos por todo o apoio que o senhor vem dando para o Amigos do Mar. O senhor acredita no projeto do Amigos do Mar, confia e nos convidou para essa feina. Então, desde já eu agradeço, quero deixar aqui essa declaração. E deixo agora a câmera para as suas considerações finais, mensagens, o que o senhor quiser. A câmera é sua, fique à vontade. Primeiro, eu queria agradecer aos Amigos do Mar, porque vocês fazem um trabalho importantíssimo. Quando eu disse aqui agora que muitas vezes o brasileiro ainda está de costas para o mar, vocês dão essa guinada da gente para que a gente fique um pouco de frente, porque o povo brasileiro fica um pouco de frente. Então, quando eu fiz o convite para que você viesse aqui, eu tinha certeza de que você ia crescer como pessoa, não tenho dúvida disso, você sabe disso, né? E que o povo brasileiro ia conhecer um pouco mais da nossa marinha, vendo o trabalho que nós fazemos. O que eu deixo de consideração final é que, para o povo brasileiro, eu quero que eles tenham certeza, certeza de que a marinha do Brasil trabalha dioturnamente, dioturnamente, com comprometimento, com vontade de fazer, da melhor maneira possível, com honestidade, com probidade, para que nós possamos, cada vez mais, apresentarmos ao povo brasileiro um país melhor. O que eu espero é deixar para meus filhos, para meus netos, para aqueles brasileiros que nem ia nascer ainda, um Brasil melhor. E tenho certeza que todos na marinha trabalham dessa maneira.